Olá pessoal, aqui é o Fernando Pacheco. Bom, oito músicas fáceis para iniciantes. As músicas que eu vou apresentar aqui são músicas que, além de serem versões sem pestana, a gente pode fazer a música inteira com uma mesma sequência de acordes. Bom, para começar eu vou trazer a música Zambia, The Cranberries. O ritmo que a gente vai usar nessa música vai ser o ritmo de pop 2. Para baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo. Só isso. A gente faz o ritmo uma vez em Mi menor, uma vez em Dó maior, uma em G maior e uma em D maior. Próxima música também da mesma banda, música Linger. A gente vai usar o mesmo ritmo de pop 2, porém a gente faz o ritmo uma vez em D maior, 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 uma vez em G maior. Próxima música não chores mais. mais uma versão do Gilberto Gil. O ritmo que a gente vai usar vai ser o ritmo de Balada Jovem, para baixo, baixo, cima, baixo, cima, para fechar. A gente faz o ritmo uma vez em Sol maior, uma vez em Ré maior, uma vez em Mi menor e uma vez em Dó maior. No woman, don't cry. No woman, don't cry. Nem que eu me lembro da gente sentado ali, na grama do aterro sobre o sol. Próxima música, Anjos para quem tem fé ou Rapa, a gente vai usar o ritmo de Pop 2 e a gente faz o ritmo uma vez em Fá com sétima maior, uma vez em Ré menor e duas vezes em Lá menor. Em algum lugar, pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim, pra quem tem fé, A vida nunca tem fim, não tem fim Bom, também da banda O Rapa, música Vapor Barato. A gente vai usar o ritmo de Pop 2 e a gente faz o ritmo uma vez em Lá menor, uma em Sol maior, uma em Fá com sétima maior, depois a gente faz o Ré menor e o Mi maior dentro do mesmo ritmo. que vai ser assim, as duas primeiras batidas no Ré menor e as demais no Mi maior. Uau, 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 uau. Mas não pra dizer que não acredito mais em você Próxima música, Flores em Vida, Zezé de Camargo Luciano Bom, a gente também vai usar o ritmo de Pop 2 A gente faz o ritmo uma vez em Lá menor Uma em Dó maior Uma em Sol maior E uma em Ré maior Quero seu amor agora Não assalda de depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim pare entre nós dois Próxima música, a gente vai usar o ritmo de Balanço Pra baixo, baixo, cima, cima, baixo Pra baixo, baixo, cima, cima, baixo A gente faz o ritmo duas vezes em Lá menor E duas vezes em Mi maior Próxima música, Ainda é Cedo, Legião Urbana Também a gente vai usar o ritmo de Balanço E a gente faz o ritmo uma vez em Ré menor Uma em Dó maior E duas em Lá menor Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase os capitãs Mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos Só queria estar ali Bom, então é isso Se você gostou da aula, deixe seu like Se inscreva aí no canal Pedidos de música também Pode deixar aqui nos comentários do vídeo E até próxima E até próxima E até próxima